Desde as primeiras horas da manhã de hoje, a Polícia Civil de Chopinzinho está nas ruas na ação de elucidação de um roubo em um poço de combustível no bairro Cristo Rei, ocorrido há poucos dias. Equipes da delegacia local com um grupo de diligências especiais do NOC, Núcleo de Operações com Cães, e DENARC de Cascavel, cumpriram ordens judiciais em quedas de Iguaçu, na região centro-oeste. Os mandados, segundo o delegado Éder Alves de Oliveira, referem-se às investigações realizadas pela Polícia Civil de Chopinzinho, que levaram até os suspeitos pelo crime. Até o momento, dois homens foram detidos, duas armas de fogo e munições apreendidas, bem como uma quantidade em dinheiro. A ação da polícia segue ainda nesta terça-feira.